Nesta ronda policial, homem morre atropelado em rodovia da região. Ele pilotava sua bicicleta pelo acostamento da rodovia Brigadeiro Faria Lima quando sofreu o impacto de um veículo conduzido por uma mulher. Um ciclista morreu atropelado na manhã desta quarta-feira na rodovia Faria Lima, quilômetro 300, no município de Matão. O homem, identificado como Antônio Martins Reis, morador de Matão, foi atropelado por um veículo modelo Fiat Fiorino com placas de hortolândia. O carro estava sendo conduzido por uma mulher que entrou em estado de choque e não conseguiu explicar, no local do acidente, detalhes que provocaram o atropelamento. Segundo informações, o ciclista foi atingido no acostamento da rodovia. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu e morreu no local do acidente, que foi preservado pela polícia rodoviária para o trabalho da perícia. Identificado o homem atropelado e morto na linha férrea nesta quarta-feira. O homem teria se envolvido ao longo de sua vida em inúmeras ocorrências policiais. Foi identificado na tarde desta quarta-feira o corpo do homem que foi encontrado morto na linha do trem perto do CDHU da Vila Isabel, em São Carlos. As investigações apontam que ele foi atropelado por uma composição. Segundo a polícia, Carlos Alberto Nepomuceno Lima, 48 anos, tinha várias passagens criminais. Inclusive, era procurado pela justiça. Ele residia em um barraco no local conhecido como Favelinha da Fepasa, próximo onde o corpo estava. De acordo com a publicação do portal São Carlos Agora, o corpo está no Instituto Médico Legal de São Carlos e, após exames, será liberado aos familiares para a realização do funeral. O condutor do caminhão envolvido em acidente no pedágio morre após 13 dias na Santa Casa. Ele estava internado na UTI e seu estado de saúde era muito grave. O veículo que ele dirigia atingiu uma cabine da praça de pedágio em Araraquara. Compareceu na noite desta quarta-feira, no plantão policial, a esposa, 34 anos, do caminhoneiro, informando que, nesta data, seu marido faleceu na Santa Casa de Misericórdia de Araraquara. A oportunidade foi apresentada uma guia de encaminhamento de cadáver, sendo em seguida expedida uma requisição para exame necroscópico. Internado no hospital havia 13 dias, Denis Wesley Silveira da Cruz, 35 anos, estava internado na UTI, unidade de terapia intensiva e o estado de saúde era gravíssimo. Ele, que no último dia 6, conduziu o caminhão Volvo FH460 placas, GDH3128 de Farja Grande, Mato Grosso, sentido Araraquara-Matão, que colidiu com a única cabine de pedágio que, no horário, madrugada de uma quinta-feira, estava funcionando. E onde trabalhava a funcionária Marúcia Lemos de Souza, 52 anos, que não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. Ela morreu e teve seu corpo cremado em um crematório, em Ribeirão Preto deixando marido e três filhos. As causas do acidente ainda serão esclarecidas, após uma ampla análise que vem sendo feita pelos peritos da polícia científica que compareceu ao local para realizar os trabalhos técnicos por ocasião do acidente. Esses foram os informes da Ronda Policial. Legenda Adriana Zanotto